E não rolou nada? O cara é o maior pipoqueiro da história, ó, doido. É. Mano, mas sabe o que que... O que que mais me dá raiva? Eu não sei se eu te falei, velho, mas eu fui o professor dele, João. Ele veio pedir coisa pra mim, tipo... Não pedi coisa pra mim, mas ele veio pedir conselho e tal, porque eu já sabia um pouco do meu passado, ele escutava o pessoal do Pei Money falar e tal. E, pô, fui eu que passei as dicas pra ele, velho. Oi? O que? O que que foi? Como assim? Eu não escutei, mas travou o seu áudio. Tipo, caralho, velho, e o bagulho se virou contra mim. E o pior, ele me falou... Pô, menor, se tu tivesse me contado antes, eu teria desistido por você, tá ligado? Por você ter tido, tipo... Por ter me ensinado os bagulho e tal, por ter passado várias dicas por mês e tal, de eu superar meu medo com mulher e tudo mais. E aí... Mas ele falou, Marley, a maioria da escola já fica me zoando por causa disso, entendeu? Que todo mundo já sabe, tá ligado? Você suspeitava, né? Você suspeitava dele com ela? Sim. Era meio óbvio. Só que, tipo, ele foi o... Ele primeiro me contou, só que, tipo... Mas eu falei, ó. Não, me fala o que que você achou de mim. Tipo, era notável? Tu achou... Que era notável a minha parte? É. Tipo, era suspeito. Eu. Não, eu. Eu? 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 Você identificou ele. Do nada. Fofoca, espalha rápido, doida. Do nada. Tô ligado, tô ligado. Mano, põe a música Gangna Style. Põe a música Gangna Style. Eu? Exatamente. Não tá aí? Vai compartilhando. Não faço ideia aí. Eu só vi que tava aí. Mas fala aí o que você tava falando. É. Eu fiquei sabendo. Certeza que ela ficou... Eu tenho certeza que ela ficou sabendo. Isso me prejudicou pra... Cara, o roteiro foi todo lixo. Porque, tipo... Se eu não tivesse ajudado ele quando ele precisava de mim... Se pá... Eu tava suave agora. Só que o problema... É que eu fui ser gente boa, entendeu? E eu tenho medo, mano. Eu tenho medo de me tornar o Kratos clássico, mano. Não. O problema... O maior problema fui eu não ter contado pra ele. Porque eu fui o professor dele. Mas, tipo... Eu poderia ter falado pra ele... Ó, mano. Você pode tentar com quem você quiser. Menos com a minha, tá ligado? Só que eu fui burro e não contei. Eu sou muito disfarçoso. Não, já, 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 já. Naquele... Esse acordo que eu fiz com ele... Tá ligado? Só que ele me prometeu que ele... Que ele só não... Não recuou com ela. Porque ele já tá mais ou menos avançado, entendeu? Pô, é foda. Desculpa, desculpa. Ai, caralho. Essa música é foda, hein. Ai, aqui é foda. Já errei, já. Então, o que que eu tinha falado é... Ele jurou pra mim que se eu tivesse contado antes pra ele, ele largaria a dela. Porque eu que ensinei ele a ser foda, entendeu? Com mulheres. Não, 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 não. Mas, então, quando ele me contou... Eu... Porra, tá ligado? E outra. O segundo semestre... Eu não tava tão presente com vocês. Porque, tipo, eu ia a um intervalo sim e o intervalo não. Porque o que acontece? Um intervalo eu jogava primolinha e o outro eu ficava com vocês, tá ligado? Tipo, porra. E outra, tinha dia que pegava eu e o Rafa, a gente estudava, tipo, o dia todo, entendeu? Porque eu que tava, né, na luta contra o rebaixamento. Se não, olha, é que é difícil o terceiro, tá? Ah, velho. O quê? É. Não, ele é muito sus. Ele é muito sus. Ele... Ele, eu sei... Assim, no fundo, no fundo... Meu medo é começar a falar dos outros e os caras entram na party, entendeu? Mas de boa. Cara... É. E o Play 5 não avisa, não. Então, ó. Vai depender de você, tá? Fodeu. Não. O Pietro, ele dá uma pinta de ser bissexual, tá ligado? Bi. Mas não é bicampeão. É bi... É. 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 Eu acho que eu... Eu acho que o Pietro ataca por dois lados, ó. Doido. Não sei, não. Parabéns. Mas... O próximo vai ser foda, hein, o... O pagano está... P... 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 Não sei Pô, mas eu tenho Toot Prime, será que é? Eu lembro de quando essa música era hype em 2012 Acho que é, mano Eu lembro de quando essa música Cara, sinceramente, eu acho que essa porra tá me afetando um pouco Porque, tipo, antes eu pegava Perfect toda a música GG Easy Agora sempre eu erro, é um bagulho muito imbecil Que eu nunca erraria, tá ligado? Sei lá, eu tô mentalmente estável Mas, assim, não é a mesma coisa, sabe? Oi? Eu tenho que ativar o modo sangue europeu, velho Pô, é um bagulho muito imbecil nessa música, velho Mas, assim, eu tô tocando pra caralho Musicão, meu nobre Eu lembro dessa música é o quadro do hype da época Você escuta em todos os lugares possíveis em 2012 É tipo, mano Eu vou cantar uma música Se você não souber, você realmente não teve infância Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Você não lembra? É do Michel até elogio Mano, cantou no país 2003 Essa porra, velho É piada, mano Ah, é uma música boa, velho Eu comprarei pelo meme Caralho, eu quase me fodi aqui Essa última nota Quer ver que esse filha da puta aí foi perfeito? Esse cara tá jogando demais, velho Tá jogando demais esse filha da puta Ó lá, ó lá Não foi perfeito Eu errei uma também Mas foi um imbecil 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 Sexy later O que esse fudido quer? É só porque eu botei na voz e ele foi lá e trocou? Eu tô soltando fogo Mano, eu tenho alguma super história Toda hora que eu aqui solta fogo Eu fico com ansiedade de ver o zábio Pra ver se é sincroninha, tá ligado? Essa aqui é de graça, né? Essa música Mano, se der errado Será que vai ter alguma coisa ali dentro de mim Que possa me transformar em um cuzão, mano? Não, não, não Não tô dizendo de ser cuzão por causa disso Mas tipo, por eu ter ajudado o Pietro E isso se virar contra mim Entre aspas Entre aspas não Oi? Ah, sei lá Porque da próxima vez que alguém me pedir ajuda Eu vou ter receio de ajudar, tá ligado? Não sei Talvez eu ajude No começo, é Quando eu ajudava ele Oi? Ah não, no final eu já Tinha minhas dúvidas Só que eu nunca peguei pra perguntar pra ele, tá ligado? Mano É melhor você abrir o chat do Discord Vai que tem um game, mano Ai, merda Nossa Que que eu errei, viado? Ah não Tu não vai reclamar do Palmeiras Do dia de 23, né? Porra Ah tá É Nossa, mas eu baixo de vocês Ser eliminado pro rival E pro Boca Tipo, caralho Se bem que eu entenda Palmeiras Um pouco A torcida do Palmeiras Fica muito puta É porque tipo Os caras tão sedentos Pro Mundial, tá ligado? Tipo, querendo ou não Tem torcedor do Palmeiras Que vira e fala É Tem torcedor do Palmeiras Que vira e fala Ah, mano É 51 Nós tem Mundial sim Ninguém liga Mas no fundo No fundo eu sinto que tipo O Palmeiras tá meio já Ansioso Tipo, mano Mano Vocês estão com o time perfeito Técnico perfeito Diretoria Trilionária, tá ligado? É É a nossa vez de ganhar o Mundial Acho que eu sinto isso Do torcedor do Palmeiras, tá ligado? Não, mas eu sinto que a torcida do Palmeiras Mesmo depois do Chelsea Elas tão loucas Por Maliberta Pra ser Campeão do mundo Sabe? Parece mesmo Porra, tomara, mano É São Paulo e Arsenal No final Se bem que agora Eu quero um time Deixa eu ver Já teve Espanhol Que é o de São Paulo Italiano E alemão Eu quero um alemão, mano Borussia Borussia tá na Champions? Vou torcer pro Borussia Ser campeão, mano É final do Mundial São Paulo e Borussia Dortmund Vai lá Eu fui melhor que ele Mesmo assim Me fudia The Surge Mano Olha O nível Da, 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 da vocal dessa música Não, da dificuldade Não, da dificuldade É um womenem da show É verdade Lara Croft Lara Croft Dio Valentine Dio Valentine Dio Valentine Dio Valentine Essa foi Errei também Eu não tô Eu realmente Não tô real 100%, véi Impressionante, mano Tipo Assim Eu ainda tô jogando Bem pra caralho Mas Não é 100% Tô tipo Nos 90% Que caceta, véi E tu, mané Tem algum plano Assim Ou nada ainda Você tem alguma paixão? Mas você pretende Bravo Bom, meu rei Se tu Se tu quiser umas Se tu quiser umas dicas Ou quiser Opiniões Desde que não se volte contra mim Por favor Eu tô Eu tô à disposição Tinder Ah, você tem opções Tô ligado, tô ligado Ah, eu já vi essa história antes Eu já vivi isso Eu já vivi isso Cara É o que eu falo Todo time Sem exceção Vai ter algum foco Em alguma competição Tá ligado Oi Todo time vai ter algum foco Em alguma competição Querendo ou não Não, mas você tem alguma preferida, né Você prefere a Libertadores Isso aqui é o campeonato argentino Né, porra Verdade Não foi perfeito É porque É porque é só o Oxpad Que tem isso Oi Sai do palco Sai do palco Vamos ver se esse cara ainda vai querer jogar Eu acho que é ele que tem essas músicas a mais Tá ligado Tá ligado Vamos ver A senhora gaga é uma boa A senhora gaga é uma boa Garota aí Pior que cara Pior que cara Fala, fala Ah não, dá pra escolher duas Calma, calma, calma O brasileiro Ah não, 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 não É porque ficou como se o cara estivesse aqui ainda É porque Quando são duas pessoas Duas pessoas podem escolher duas músicas Entendeu? O que eu ia falar antes É que Querendo ou não Eu ainda sou assim, né Porque tipo Ela é muito Muito gótica Vai se foder Não na escola Mas fora dela Ela é Você já viu a playlist dela? Não, mas Você já viu a playlist dela? Mano, mas tem umas músicas sombrias, mano Aquelas que dá medo, mano É, dessas que eu gosto Não, ironicamente, tá? Ah, Ninguém Parque é bom, mano Olha, pior que eu tenho algum defeito Que eu nunca procuro Moscas novas, sabe? Eu só escuto as que eu conheço Catapindas Tô ligado, tô ligado Eu fico escutando Soundtrack de jogo Vai ter umas que é perfeita Vai ser foder Depois tu pesquisa Eu não sei se você gosta Mas depois tu pesquisa Devils never cry Devil may cry É incrível Depois eu te mandar umas boas, mano Eu sou o cara mais viciado Em escutação de Trunk Me envergonham disso? Um pouco, mas Para de sussurrar, mano Tá me dando medo Quer dizer, medo não Mas Tá meio sinistro Caralha 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 Nada, eu só deixo a coceira passar Coceira psicológica Essa música tem dois lados Pessoas que nasceram abaixo de 2007 E gostam dessa música por ser um clássico da história da internet O outro lado, o viado Olha o meu boneco, mano, voando O cara perdeu tudo, mano São os dois lados, mano A pessoa que gosta dessa música por ser um clássico E a pessoa que... Viado Pra mim acabou já Pô, essa música é um clássico, velho Não dá não, mano Não tem como não gostar Assim, se for de 2010 pra frente, você já sabe que é viado, mano Não tem como, mas... Quem lembra de escutar essa porra da infância, tá ligado? Viado E assim que eu coloquei, mano? E meu guerre, mano Quem nunca Puta, na moral, mano Ei, guerre, mano Coisa linda, mano Não tem como Cara, pior que eu tô sentindo que na minha faculdade só vai ter guria assim, mano Aquelas lésbicas, mano Eu tô sentindo que na minha faculdade vai ser assim, mano Se eu tivesse chegado na faculdade vai ter, mano Lésbica Aquelas lésbicas, porra, mano Cabelo azul, vermelho e verde Na mesma tonalidade, tá ligado? Literalmente, mano Meu Deus Porra, vai se fuder Olha essa Pô, tu tem que comprar um fone pro teu Xbox, velho Papo reto Compra outro, velho Ah Compro controle novo, pelo amor de Deus Não é tudo isso não O Xbox One, eu acho, por duzentão A não ser que tu esteja sendo macaco e esteja procurando um do Xbox Series Aí sim, é É porque funciona o Xbox One É porque funciona o Xbox One Vai se fuder Pô, então por que tu não usa o YouTube? Usar almoço do YouTube é mais curto do que os almoço do Spotify Ah, tu faz uma playlist e deixa eu tocar, carai Não, não, não é coisa de YouTube prêmio não Dá pra você fazer no bagulho pod não Ah, qual é, viado? Faltou uma tecla pra bater cinco estrelas douradas, velho Cu de cavalo entupido de mouse sem fio Deixa eu voltar pro lobby Mano, eu acho que se pá, eu vou pegar uma música, tio Só pra dar uma diferenciada, games Só que eu não sei qual música eu vou pegar Deixa eu dar uma olhada Ah não, compra várias É 10 conto cada música praticamente Cara, você já entrou no passe pra pegar o CP de graça? Uhum, de graça Pega um V-Bucks aí Car... Ô, 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 ô Ô, 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 ô Pega um V-Bucks aí que tá de 100% de graça Esse já é level 30 Ó, página 4, página 4 Dá uma olhada aí Passo de batalha, recompensas do baixo de batalha Você pegou o V-Bucks de graça? Pega É de graça Oxi É, mas toda temporada eles vão dar 100 de graça Então mais 4 temporadas você já garante 2 músicas Tipos de gráficos Eu tô entre comprar a Bad Romance ou a Bad Guy, mano Não, mas dependendo do musicão Se eu gostar pra caralho, eu compro e você compra outro, tá ligado? Ó Se lançarem Freebird nisso aqui, eu compro no Day One, tá? Freebird Uhum Puta Notting Else Matters também é outra que caralho, mano Eu comprava Day One, mano Pegava lá meus vintão humilde e comprava na hora, mano Assim que lançar eu pego, entendeu? Eu tô entre comprar a Bad Guy ou a Bad Romance, as duas são clássicas, mano Cara Você tem noção que Bad Guy deve ter uns sete anos? Eu nem me escutou essa por quando eu era criança, velho Porque quando eu era criança eu escutava Na rádio, eu passava em todo lugar isso Eu tô entre... Eu tô pensando Ou Bad Guy ou Bad Romance Ah, 12? 12? 12 anos? Verdade Qual que eu compro? Qual que eu compro, o menor? Bad Guy ou Bad Romance, velho? Qual que é mais clássico? Tô ligando Eu não sei Puta, mas Seven Nation Army é muito boa também Deixa eu vir escutar a Bad Guy Ó, tem Believer também Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu ainda vou ganhar do Pass, mano Se eu completar essa porra Ó, 32 Eu tenho que chegar no level 60 até Março 78 82 O máximo é 94 Eu ainda vou ganhar 100, 200 300 400 500 Ainda vou ganhar 500 V-Bucks Dá pra mim comprar mais duas músicas ainda Eu só vou comprar a música, velho Ou clássica Eu vou acabar comprando, tá ligado? Eu gosto de Guitar Hero O meu medo é essa porra sair da loja Quando virar a Season Será que sai da loja? Ah, mas dependendo da música eu compro e feio Tipo, você comprou outra, tá ligado? Porque se for uma música suprema eu também vou comprar Pô, se lançar Metallica aqui, irmão Imagina os caras inventam de botar o The One Que porra Se lançar The One aqui eu cago na minha calça, mano The One Ah, falando no diabo Falando no diabo Olha o que que tá aí Falando no diabo Os caras meteram o Bad Guy, mano Vem escolher a música, sua bicha imunda Tem muita música boa aqui Ah, ele escolheu a Believer já Vamos jogar no baixo, mano O Bad Guy Tem que fazer 100% dessa merda Eu não quero nem saber É porque a bateria é insana de jogar É impossível Tipo, meu Deus A bateria literalmente A bateria literalmente foi feita Pra quem tentava fazer a To the Fire and the Flames Dos Guitar Hero clássico, mano Papo reto É insano jogar na bateria Vai se fuder Nossa, toda vez que eu pego essa merda Eu saio como, menor Parece que eu tomei 40 quicadas seguidas Em 20 segundos, velho O cara tem um cavalo bronze, mano Olha isso Vem que porra é essa Bronze Calma aí, filho Nesse aqui eu quero dar uma concentrada a games Como é paga? Porra, pior que essa música é rápida Porra, pior que essa música é rápida Toda a bateria é insana, velho Eu tô resistindo aqui, mano Mas não por muito tempo Caralho, é muito difícil Vai se fuder, mano Quem que fez isso? Duh Through the Fires and the Flames 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 Depois, se quiser, eu te recomendo mais algumas do Guitar Hero, que é muito pica. Depois, se quiser, eu te recomendo mais umas da hora do Guitar Hero. Eu sou o cara ruim! Calma aí, Gil! Não balança a guitarra não, mano! Eu sou o cara ruim! Eu sou o cara ruim! Calma aí, Gil! Não balança a guitarra não, mano! Eu gosto de ficar louco! Eu gosto de ficar louco! Puta, vai vir uma sequência agora que é foda, viu bicho? Ah não, pra mim não teve não! Eu gosto de ficar louco! Calma aí, Gil! Invicto, porra! Que felicidade! Primeira música Invicto depois de acontecer aquilo, mano! Depois de acontecer aquilo não! Depois do que tudo que aconteceu! Olha esse cavalo grosso aí! Hehehehehehe! Louca, mano! Qual que eu vou na Imagine? Qual é, Melo? Essa porra aí! Cara louco! Pô, Melo, faz eu rir não, mano! Hoje eu tô esperando, mano! Eu tô sombrio! Piada, piada! Pode fazer eu rir sim! Hehehehe! I'm fired up and tired of the way the things have been over The way the things have been over The way the things have been over The second thing, can you tell me what you think that I can be I'm the master of our scene She definitely wanted to be saved Hehehehe! I was broken from my young age Taking my soul, getting up Just riding my poems for the new They look at me, took me, feeling me Singing from heartache from the pain Taking my message from the desert From my lesson from the brain Seeing the beauty of you I imagine, man! What the fuck? E que você vê que o meu não caiu não, eu lembro Casa de titânio Foda-se Música 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 Pô, então na hora Eles tinham que fazer um plano De sempre, tipo, a cada dia Adicionar uma música nova, entendeu? Acho que seria muito foda Acho que tá com essas mesmas músicas aí Já há uma semana, véi Se bem que teve a O Pagana Steyr, né, véi Como é que pega essa porra, véi? Ah, assim eu também ganharia, pô, tô tocando pra caralho Esse casal é intencável, véi Simplesmente Fortnite Guitar Hero Nossa, a minha tá tranquilinha, papo reto, eu acho que eu vou fazer de boinha o Invicto Aí eu vou lá e erro todas seguidas O cara chorando, mano Imagina Tá minha doleva Tá minha doleva Uou, precisa, olha o doleva Peel e jeans, out my love She's just a girl And I am the one And the cheese, that's our good side She said I am the one But the cheese, not my son Opa, mano, é, chegou no Invicto seguido, mano Bater todos, meu Deus, olha a próxima música Bater os doze invicto Oi? Mano, tinha que ter uma do seu Jorge, ó doido, esse é incrível Imagina, você tá lá no fonte da deslada Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Eu compraria Mas seu Jorge também é incrível, tá? Imagina, você tocando lá no guitarrinho Seu pai chega na casa e tá, ó Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas me lidando em cima de mim Tô ligado, tô ligado Aquele lá que o Kiyoshi tocou na festa Nós somos um grupo de canalhas Não lembro mais Eu sei que alguma coisa é canalhas Nós somos um grupo de canalhas Eu sei que alguma coisa é canalhas É canalhas, o cara começa lá Ah, nós somos um grupo de canalhas Não nos responsabilizamos Alguma coisa assim Essa música aí Às vezes, você tem que clicar em cima de novo Não, calma, filho E o brasileiro Já ganhamos seis Lembrar você Sou tricampeão mundial E o que você tem que clicar em cima de novo Não, calma, filho E o que você tem que ter ido A effectivelyinhada Ao heeleno Portugues Não, calma, filho Settings Tô tá de bateria, né? Tô tá pigindo também. Tô tá de bateria, né? 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 Tchau. 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 O campeão voltou, o campeão voltou, oi? Qual é, meu irmão? Que sucumba. Mano, pior que esse cara aí é mó batata esse aí, esse soriate. O cara erra tudo, velho. Que porra?